Tem 16 processos, Artuto 1552-77-2010-02. Resultado das audiências públicas nº 41 de 2012 e 72 de 2014, instituídas com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa 334-2008, que trata da regulamentação dos controles prévios e a posterior sobre atos em negócios jurídicos entre as concessionárias, permissionárias autorizadas e suas partes relacionadas. O diretor, o relator, o diretor-geral, Romeu Donizete Cofino. No período entre 1º de junho a 1º de agosto de 2012, foi realizada a audiência pública 41-2012, visando discutir com a sociedade a revisão da Resolução Normativa 334-2008, que regulamenta o tema de contratos entre partes relacionadas. Com base nas contribuições recebidas em estudos adicionais realizados, e após interações com diversas instituições, a SFF apresentou, em 17 de outubro de 2013, uma segunda proposta para a regulamentação do compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura, e instaurou consulta pública 12-2013. Com o resultado desse processo, foi instaurada a audiência pública 72-2014, com o objetivo de colher subsídios adicionais para aprimoramento da proposta de alteração da Resolução 334, com relação à regulamentação para o compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. É o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Thiago Mirabou Lobão Cardoso Consenso, representante da ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Bom, boa tarde. Cumprimentando o diretor-geral, cumprimento os demais e os presentes. A ABDIB reconhece que há realmente uma evolução na resolução, na minuta apresentada, mas também enxerga que há grandes divergências, e por isso, ao final da minha sustentação, nós vamos pedir para que esse item seja retirado de pauta, para que possa haver uma melhor análise da minuta aqui apresentada. Dessa minuta, ela é um pouco diferente da minuta apresentada inicialmente, então, a gente acha que carece de um melhor amadurecimento, de uma maior análise entre a ANEL e os entes envolvidos. Para tanto, eu trouxe aqui três itens que a gente enxerga aqui, dentre os demais, mas o apertado da hora, vamos trazer só três itens, que só com eles já demonstra que precisa ser melhor analisada essa minuta de resolução. O primeiro ponto é a liberdade, que eu invoco aqui, é a liberdade de gestão do negócio. Os próprios contratos de concessão trazem nele uma cláusula que garante essa liberdade de gestão do seu negócio. Se não me engano, a cláusula fala em ampla liberdade de gestão do seu negócio, gestão dos recursos humanos e da tecnologia a ser empregada. Quando um empreendedor vai ao leilão, sabendo que existe essa regra, ele monta o seu plano de negócios, coloca o seu valor no BID, já pensando na segurança jurídica, aquela minuta de contrato que está prevista no edital, o trará. Quando há uma mudança dessa regra no meio do caminho, isso traz, na visão do empreendedor, uma insegurança jurídica e traz também, possivelmente, um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse caso específico, quando a BDIB falou sobre isso na audiência pública, a ANEL, em resposta, colocou que essa liberdade de gestão, ela não é absoluta, ela é relativa, justamente com o foco no princípio do interesse público. A BDIB concorda que a administração pública deve ser pautada no interesse público, isso não há dúvida alguma, no entanto, o interesse público a qualquer custo é que não pode ser, isso não pode existir. Quando você altera a forma, a regra do jogo no meio do caminho, a gente entende que isso pode trazer desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, e aqui, para a gente, a gente acredita que nesse ponto específico, a resolução deveria falar um pouco mais sobre isso, prever como seria tratado em casos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto seria o critério regulatório de rateio. Para a ANEL, o critério utilizado seria o ativo imobilizado bruto, e para a BDIB e seus membros, o ativo imobilizado bruto não seria o melhor critério. O ativo imobilizado bruto constituído há 10 anos, ele não pode ser comparado com o ativo imobilizado bruto constituído há 3 anos, há 2 anos, há 6 meses. As datas bases são diferentes. Então, esse é um outro ponto que também a ABDIB não concorda. E a gente acha que não tem que ter critério? Não. Achamos que deve ter um critério. E o critério que a gente invoca seria a ROL, a Receita Operacional Líquida. A gente acha que é um critério mais justo, já é um critério, inclusive, adotado pela agência em diversos temas, por exemplo, o PV é com base na ROL, taxa de fiscalização, dentre outros temas, são tratados com base na ROL. Então, aqui a BDIB não está inventando nenhum critério, está só utilizando, pedindo que se faça a utilização desse critério pela própria ANEL, que utiliza em outros temas. Nesse caso específico, quando a BDIB fez essa consideração, a ANEL respondeu, e aqui vou pedir licença para ler um trechinho do que a ANEL respondeu, a ANEL colocou o seguinte, a regra básica a seguir é a métrica do ativo imobilizado bruto. Serão avaliados, critérios alternativos a serem propostos, serão analisados no caso concreto, mas com as devidas ponderações para o segmento que opera. E deverá ser uma medida excepcionalíssima. Quando você vai olhar a minuta da resolução, ela diz, A critério da ANEL, caso a aplicação do critério regulatório resultar em distorções relevantes, e aqui, senhores, o que é distorções relevantes? Para a BDIB, distorção relevante, pode se tratar de alguma coisa, para uma transmissora, outra, para a ANEL, outra. Então, distorções relevantes é muito subjetivo. E quando falamos em regulação, ela tem que ser clara, objetiva. Ressalto aqui, que trazendo uma regulação subjetiva, aumentamos, com certeza, a insegurança jurídica, trazemos risco ao negócio, e esse risco é precificado, e esse risco vai parar no consumidor final. Então, a gente acha também que merece um maior amadurecimento, uma maior discussão nesse tema também. E o terceiro e último ponto, que eu levanto aqui hoje, são as holds operacionais. Essa minuta de resolução apresentada, ela exclui as holds operacionais, ela trata as holds operacionais como exceção, a regra. Então, a regra, segundo essa minuta de resolução, são as holds não operacionais. Fato é que diversos entes do setor atuam como holds operacionais. E assim o fizeram, com base na liberdade de gestão dos seus negócios, fizeram seus preços, seus leads, todos com aquela regra do jogo. Alterar essa regra agora, trará com certeza, talvez inviabilidade em alguns casos, em alguns casos específicos, vai inviabilizar algumas concessões. Lembro-lhes que muitos desses agentes têm ativos listados na Bolsa de Valores. Então, uma decisão hoje da agência, ela pode trazer consequências muito maiores do que só o dia a dia técnico da empresa. Então, por isso rogo, mais uma vez, que seja retirado esse item de pauta. Só com esses três elementos aqui, eu já acho que mostram que é suficiente uma discussão maior, um amadurecimento maior sobre o tema. E tem outros tantos. A agência está agindo assim, na audiência pública 027, que está tendo uma discussão bem grande com os agentes, com a participação forte da Abdi, das outras associações, foi feito um grupo de trabalho. A gente acha que também pode ser feito nesse mesmo caminho para essa audiência pública. Por isso, rogamos que seja retirado de pauta, para que possa haver uma melhor análise dessa minuta e depois um debate com reuniões com as áreas técnicas. Muito obrigado. Ainda que todos os tópicos que foram considerados na sustentação oral foram analisados, como foi demonstrado no relatório, isso é uma audiência que precedeu a audiência, uma consulta pública. Na verdade, esse assunto vem sendo discutido lá desde 2012. Na verdade, é aprimorando uma resolução que é a 334, que é de 2008. Então, esse argumento de que tem aqui uma mudança de regra, é um aperfeiçoamento, um regulamento, como qualquer outro regulamento da NEL está sujeito. E eu acho que ele até aponta em uma direção de aperfeiçoar o processo de contratação com parte relacionada, esse compartilhamento de infraestrutura. Mas, de fato, aqui, em decorrência da audiência pública, que tivemos várias contribuições, e, de fato, o texto que está sendo submetido aqui à diretoria é um texto bastante diferente em relação àquele que foi inicialmente submetido à audiência. e até disponibilizei o texto, pedi para a área disponibilizar o texto com antecedência, daí ter oportunizado o agente de fazer as suas considerações. Então, na verdade, o que eu tenho recebido, de maneira preponderante, é um apelo para deliberar logo o assunto. O que a BDIB pede está na contramão de um conjunto de pedidos que já me foi feito como relator. Mas eu acho que não teremos muito prejuízo, se nós já levamos tanto tempo, eu retirar de pauta e vou retomar com o assunto, na primeira reunião de janeiro, que eu acho que é lá no dia 19, e não está reaberta a audiência pública. Mas se a BDIB, então, desejar que apresente as suas contribuições de maneira estruturada, e eu concedo, então, até o final do ano, 31 de dezembro, para que ela faça isso, para que a gente analise no começo de janeiro, e eu volto com o assunto, então, na primeira reunião lá de janeiro, que eu acho que é dia 19 de janeiro. Então, eu retiro o assunto da pauta, pedido da BDIB, e aguardo, então, essa manifestação ainda em 2015. Muito bom. Próximo. Muito bom.